E fala ai pessoal do canal da TheNational GamesCope Tudo bem com vocês galera, hoje eu não é o bom sacravo Friday Night Funk E hoje é de vontade de jogar na semana do Among This Então vocês vão pensar em se preocupar, mas antes de começar o vídeo né mano Deixe seu like pra poder fortalecer o canal né mano Deixe seu like pra poder fortalecer o canal, se inscreve aí mano Só pra também fortalecer, tanto faz aí né galerinha Se você é eu não dá case viciado no Friday Night Funk Com certeza você vai deixar seu like Então bora lá que essa semana é Play Hard Então mano, fica aí até o final do vídeo que é muita coisa louca E eu inclusive vou tirar que é um mod de dois perros Nós tá jogando em dois jogadores Friday Night Funk Então bora lá né mano Bora começar porque aqui os moleque é bravo Vocês vão perceber que é de dois perros porque o coisinha aí vai errar O branquinho Olha ó, P2 score né Aqui ó, aqui embaixo o pé tá uma barrinha de vida Vamos fazer silêncio né, porque cada semana é foda A jogabilidade Gente, não se preocupe, é meu irmão sim O problema é que ele não tá errando mesmo Que ele é bom Eu não vou nem querer errar aqui meu né galera Aí o meu bom dia errou um Só um dele matando Ó galera, eu vou só errar um Bom, dei um aqui pra vocês Agora agora eu vou tentar puxar sem errar Gente, é o beat da música que é foda Sem condições, ó Só vai ver a grua Vem uma certa trava, velho Sei lá, o teclado é duro Hoje, você tá feio, quer? Você tá feio, quer? Você tá feio? Você tá feio? Lembrando galera, essa música é grande hein Foi sabe o que a gente se encargar Ó Ó A gente quer falar Promensões de vida Ceilidinho Ó Ó Feisblech. Bom galera, a primeira fase dele aqui foi passada, relaxe, continue que ainda tem a segunda. Então bora já vem aqui né, na segunda, postor né galera, aqui é o nosso impostorzinho né. Pronto agora, o impostor, matou com uma dor de barriga, não vai gaganeira não hein, tá pega, se imagina logo, bora ir lá né véi, cadê? Ok. Ok. O que é isso? que a gente vai conseguir sim nossa larguei eu também o dedo explica é eu também que eu tô querendo ficar clicando velho bem desafio nisso aqui a terceira vez já acabou não tem mais que a gente só tô errando agora a galera eu vou ter que parar de querer ficar enfrentando muito em beleza galera mas a gente vai vai indo até batom o que der embora ficar errando por bobagem não não velho tu gosta de beijar não mano só vai poder lembrar a galera na versão do modo atualizado agora a última deve que essa última aqui ela é show da drin sei lá do que a vina com cinco só que quem não teve muita mudança não seja se prepara essa é a última essa é a última o toque galera embora que é chão essa daqui que é mito nossa prepara o 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 Abertura 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 Shr kinda Abertura Auch a directed Música Não vou tirar a mão Música Eu vou escolher essa daqui né mano, que aqui não tem ruim nem bom, eu sou o melhor mesmo E eu não vou estar tirando uma aqui Pode ter pegado alguma doença Opa, eu tô no rádio Ou foi vocês vagando lá o meu pulmão O Cainha tava ali brincando Nossa, que tá dando uma dor de bike Porque a dor de bike parece que você não comeu nada É só sair pra dar uma puxada pra baixo Música Mas errar de primeira não é nem bom Agora é calminho Música Acho que isso tá aí na raios Música 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 Nossa mano Música 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 galera, você ainda tem 12 minutos de vídeo, mas vai ficar só por isso, então é isso aí galerinha, muito obrigado pra vocês aí que ficou até o final do vídeo né mano, se gostou do conteúdo mano, deixa aí teu like, foi mal que tá falando assim é, né mas tá tudo bem, beleza galerinha, deixa aí teu like, se inscreve aí no canal mano, é só pra poder fortalecer, e não esquece, vai haver novo conteúdo nesse canal, então não perca a chance mano, já se inscreve aí logo que se você perder essa chance maravilhosa que você tem, de tá conhecendo novos conteúdos, ainda mais se for de dois jogadores, portanto Freddy Knight, Super Mario, portanto, assiste aí todos os vídeos, nos ajude a pegar os 4 mil a assistir é isso galerinha, então eu espero que for o vídeo, valeu e falou